E ae pessoal, aqui é o Lock MMMM e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui com um jogo indie totalmente novo aqui. E esse jogo aqui é Raft, ele é um jogo indie, ele é um jogo muito bom assim ó, e bom, ele é uma espécie de Rust de náufrago. Bom, aqui a gente pode ser Snow Player, eu vou criar um aqui para começar a letra do zero, então vou colocar só óptimo, ele não aceita letra maior, nem espaço, nem letras especiais. E bom, basicamente é um jogo que você tem que sobreviver, só que no meio do mar, você não pode ficar muito tempo na água, só que esse lugar que tem cubarões, vocês podem ver ali ó, aquele crepininho ali, ele tem chance também de atacar a gente. A gente tem essa espécie de gancho de pesca, né, a gente não funciona como gancho de pesca, assim para você pegar fragmentos das coisas que vem com o outro ano, para você puxar para ver seus cursos. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho de curso, vou pegar um pouquinho de madeira, vou colocar aqui para você implementar o que é silencial, vou implementar agora, peguei. Então, pessoal, voltei, vou colocar as caixas aqui do meu agendado, bom, vou pegar aqui os cursos, peguei aqui um pouco de folha, madeira, a gente vai pegar mais madeira. Aqui aparece o bagulho, todas as partes eu tenho chance que vem sementes, tem chance também no bagulho, comida também no bagulho. aqui o Max Acorduto aqui do meu lado, aqui limpa quem não sabe o meu filhote, vou dar todos os passos de um apelão para ele, vou ensinar para ele que o SWB restante. Vamos lá para o vídeo me contigo, é, e... eu achei que a coloreio é legal, Ah, que problema não funciona, parece que ela é de melhor, quando você vai na festa de anemia, pegar as coisas para um ano em festa, cha o alô, Vamos fazer um pouco de corda com as minhas que eu peguei, vamos fazer uma vara de testar, vamos fazer com o meu mal antes, vou pegar uma espetácia, vou pegar uma espetácia para assar o peixe. Aí veio bastante coisa, isso daqui vai dar para criar churrasqueira, vou criar churrasqueira por agora, vou deixar aqui. é bom barril que provavelmente vem bastante e também tem como consertar e expandir essa jangada para virar uma espécie de base e também como você colocar todas essas jangalhas para ir pegando os recursos que estiver passando por ela vamos já colocar esses peixes aqui para assar vamos cozinhar o peixe, para isso a gente vai pescando mais se tiver scrap metal perto eu vou ter que parar de pescar para pegar vou ter que pegar realmente tudo o que tiver eu estou começando uma rite de sede só começa e deixa que eu vou regenerar um pouquinho de sede mas não é o suficiente é rica Eu vou precisar de mais descripimento, porque eu estou sem... Eu vou precisar de mais descripimento, porque eu vou precisar de mais descripimento. Eu vou precisar de mais descripimento, porque eu vou precisar de mais descripimento. E aí eu tenho que colocar aqui para cozinhar para tirar o sal da água, para que a gente tenha a disposição contaminada com sal, fervendo ela para tirar o sal da água. E aí eu vou precisar de mais descripimento. E aí eu vou precisar de mais descripimento. Eu vou precisar de mais descripimento. Eu vou precisar de mais descripimento. Paramos de morrer de sede, agora eu preciso produzir o martelo para reparar que é calor porque eu preciso de metal, não tem muito barão, não tem muito barão Os personagens tem problemas muito, acho que não é possível para beber tanta água Até que uma alça é inteligente, né? Tem que tirar o sal da água Aqui tem o sal da água A gente chega aqui de frente, não tem o sal da água Aqui tem o sal da água Tem que tirar o sal da água Então, eu acho que não tem o sal da água Mas a gente precisa de uma coisa aqui O sal da água O sal da água A água O que é isso? E ele acabou de quebrar a parte que tava, ah, vou morrer de fome desse jeito. Olha o cabarão, ferrando minha sobrevivência. Foda que se eu cair na água, é aí que ele me pega. Dá até pra matar ele, não sei se ela não tem nada pra matar ele, não sei se ela não tem nada pra matar ele. Vamos ver, é, não consegui. Mas bom pessoal, o jogo é basicamente isso, o nome do jogo é Hit, ele tá no preço de 1 dólar lá na Indieo, ou não sei se assim, Hit Eo, que é um lugar que os criadores de jogos Indie colocam pra instruir doação, pra concluir seus jogos, e também tem algumas pessoas que vendem seus jogos por lá também. Essa beta aqui é uma beta gratuita, ela tem ainda muito mais coisa. tem como você expandir a sua base, tem como você criar itens pra você guardar, por exemplo, balus e coisas do tipo, tem como você também colocar aquelas coisas que eu falei, desertar, e pedir que você perca essas coisas. Bom, eu vou morrer aqui, porque tá aqui, realmente não tem um novo jeito. Vou direto pro menu, eu vou mostrar aqui o meu outro save, esse daqui até usei um pouquinho de cheat, o único que tá sendo possível sobreviver muito nesse jogo, tá sendo muito difícil. Aqui é como pode ficar a sua base, coloquei uma mesinha, uma cadeira, tem um baú ali com alguns itens, aqui tem que matar os varões, essas coisas aqui são uma espécie de gaiola, aqui tem como você plantar coisas aqui, uma espécie de horta, tem como você plantar coisas aqui, uma espécie de horta, tem como você plantar batalha, tem como você plantar uma espécie de gaiola, aqui ó, pra pegar, pra pegar a gaiola, e a espécie de gaiola, aqui ó, esse daqui aqui é um tipo de maquiagem, que ela vai guardando os itens que vão passando, eles estão grudando, é para você construir mais a sua base, ou fazer íquens para você sobreviver mais, como eu disse para vocês, o tubarão, essa aqui é a carne assada dele, ele também conduce a fazer uma espécie de lamparina, e a carne dos peixes assada, além de tirar um pouco da fome, ela também tira um pouco de sede, aqui tem o lugar que eu refino a água, aqui é um lugar meio para pesca mesmo, dá para pescar, parece que estou em um lugar para reciclagem, é bem legal, vou mostrar, ali tem uma árvore, posso cortar ela e pegar a semente dela aqui de novo, a água também se secou, a gente também queria que ele se fosse preocupado, que eu achei meio tosco desse jogo, é que tem uma árvore que ele vai dar semente, que eu achei meio tosco desse jogo, é que as árvores, elas não tem uma espécie de splint, não tem nada, ela vai simplesmente surgindo, miniatura, a árvore ela vai crescendo, ela está assim um pouco, é incrível isso, mas é isso pessoal, esse foi o jogo GIFT, vou estar colocando o link ainda na descrição para vocês poderem conferir, o criador dele está disponibilizando o conteúdo do jogo por um dólar, mas você pode contribuir até com mais para você aparecer nos créditos do jogo, e também contribuir para esse jogo, pode ter um bom desenvolvimento no futuro, pensando que ele vai preenxistir, mas é isso, se você gostou já sabe, like favorito, se inscreve no canal, e é isso, eu tenho colocado por lá as 8, tudo isso.